No vídeo de hoje eu vou apresentar alguns casos me mandados por seguidores, casos que nunca foram explicados por ninguém e que seguem acontecendo há muito tempo e por algum motivo ainda não foram solucionados. Quero agradecer a ajuda de cada um que me apoia com seus relatos, e aproveitar para mandar um salve para o óbito Free Fire, que me ajudou com um caso que eu vou apresentar hoje, e se você também quer aparecer em um vídeo basta me mandar algo de assustador que aconteceu com você nesse jogo, ou algum mistério que você gostaria que eu solucionasse. E se você não tem nada para me mandar mas gosta dos meus vídeos, também me ajudaria deixando seu like e compartilhando com mais pessoas, assim poderemos levar esse vídeo para quem gosta desse tema. E agora sim, sem acrescentar mais introdução, podemos dar início aos 5 acontecimentos misteriosos e sem explicação do Free Fire. Número 5. A conta do jogador 51. Esse é um mistério que persiste ao longo da história do jogo, trata-se literalmente de uma das maiores incógnitas que até hoje não receberam uma resposta oficial sobre o porquê acontece. Para aqueles que não conhecem, o jogador 51 é um ser que aparece no final de uma partida, quando em teoria não deveria sobrar nenhum outro jogador, é claro que existem pessoas que acreditam que isso não seja algo real, no entanto, um seguidor afirma que conseguiu achar a conta desse misterioso ser. Quem eu encontrei aqui no Free Fire, sim, é ele cara. Ele aqui galera, o jogador 51 aqui, ele ó. Ele tá vindo aqui galera. Vamos pra mostrar. Deve tá tudo zerado, meu irmão, zerado, zerado. E eu vou adicionar ele aqui. Adicionei ele. Galera, é... Me fala o que eu devo fazer, deixa aí nesse comentário o que eu devo fazer com esse cara. Você simplesmente pode pensar que essa é uma conta normal, mas como podem ver o histórico do jogo mostra que esse jogador tem zero partidas jogadas. Só que outro seguidor chamado Kaique me mandou um caso de um criador de conteúdo chamado Pisão, onde ele está sendo perseguido por esse estranho usuário. Pois bem rapaziada, é isso aí mesmo. Eu recebi esse convite de amizade dentro do Free Fire. Pra quem não sabe, alguns dias atrás eu trouxe um vídeo aqui mostrando que eu caí no Gladiadores contra um carinha meio estranho. E era esse cara aqui que agora me mandou solicitação de amizade. Resumindo, pra quem não viu, eu caí contra esse carinha lá no Gladiadores. Ele era meio estranho, ele só ficava parado, por exemplo. Só que o que mais chama atenção é o nick desse cara aqui. Comentaram no meu vídeo que essa conta aqui nunca tinha jogado nenhuma partida. E realmente, se você vir aqui, ó, você consegue ver que tá tudo zerado na conta. Parece que não tem uma pessoa jogando aqui. Isso aqui tá parecendo muito uma conta de bootzinho da garagem, né? Que não tem um jogador jogando, é a máquina. Só que, já que não tem um ser humano jogando, por que que me mandou solicitação de amizade? Eu realmente não sei, rapaziada. Eu só sei que eu vou aceitar aqui a solicitação de amizade e ver o que acontece. Pronto, agora eu tenho essa conta adicionada aqui na lista de amigos e é esperar pra ver o que acontece, né? Eu acho que não vai acontecer nada. Falaram que é o jogador 51, né? Por causa do nick. Realmente, o nick é muito estranho, mas eu prefiro acreditar que é algum jogador qualquer que criou uma conta do zero pra ficar brincando com a cara. Deixem nos comentários sua opinião. Número 4. O fantasma do modo treinamento. Agora eu vou falar sobre uma modalidade que é uma das mais misteriosas do jogo. Isso porque existem milhares de histórias sobre seres desconhecidos que se escondem nesse lugar. Justamente nesse modo um seguidor conseguiu captar o momento exato de uma aparição. O contexto seria que ele estava escolhendo suas armas para começar a treinar, quando de repente, iria aparecer algo bem na sua frente. Na imagem podemos ver a habilidade do personagem Orion, no entanto essa ação só poderia ser feita por algum companheiro do jogador que está gravando, no entanto o jogador se encontra sozinho na sala. Devo confessar que esse tipo de aparição é bem comum com o personagem Skyli, talvez esse outro personagem guarde alguma história maligna que ainda não conhecemos. Número 3. O assustador caso do jogador sem nome. Nessa posição eu vou falar sobre aquelas estranhas e misteriosas contas que estão conectadas no Free Fire, e quando eu falo de estranhas contas, me refiro a usuários completamente horripilantes e perturbadores, indo de crianças possuídas e até mesmo jogadores desaparecidos. Precisamente nessa posição eu vou falar sobre um usuário que vem atormentando a comunidade, estou falando do jogador sem nome, que antes suas aparições eram apenas em partidas, onde podíamos ver através de um bandeirão ou até mesmo em nosso squad. No entanto, um seguidor conseguiu captar o momento exato em que esse misterioso usuário entrou em seu grupo enquanto ele estava no lobby do jogo. Acompanhe a seguinte evidência. Sinceramente esses usuários estão conseguindo ficar cada vez mais próximos, eu acho que daqui a um tempo eles vão conseguir até mesmo se comunicar com os jogadores. Número 2. O fantasma da ilha de espera. A ilha de espera do Free Fire é o lugar onde todos esperamos antes de começar uma partida, ela existe desde que o Free Fire foi lançado, e sempre foi um lugar divertido e alegre, onde realmente podíamos nos distrair enquanto esperávamos começar uma partida. No entanto, coisas estranhas começaram a acontecer nesse lugar, e vários jogadores da comunidade se depararam com algum ser que eles não sabiam o que era. Isso foi algo que aconteceu com o seguidor, ele estava na ilha de espera quando de repente notou a presença de dois usuários desconhecido. Eu sei que pode ser difícil de perceber alguma coisa fora do normal, mas se repararmos detalhadamente ambas as fotos esconde algo assustador, na primeira imagem podemos ver a habilidade de um personagem em volta de todos os jogadores, porém aonde as setas está apontando vamos ver que não tem ninguém ali. A segunda foto é bem mais fácil de identificar o erro, podemos ver o que seria a habilidade do personagem Kong, só que estranhamente ela se encontra flutuando. Por mais que possa se tratar de apenas um erro do jogo, eu mesmo não gostaria de me topar com isso jogando de madrugada. Número 1. A existência de OVNIs no Free Fire. Agora vamos falar sobre estranhas coisas vistas no céu do Free Fire, OVNI é algum objeto ou luz vistas no céu que não consegue ser identificado pelos observadores, e pelo que parece essas coisas também existem no Free Fire, já que por diversas vezes foram visto coisas no céu desse jogo que ninguém consegue explicar o que é, e um seguidor aqui do meu canal conseguiu gravar um vídeo aonde capturou uma dessas coisas. É claro que assim como na vida real sempre vai ter pessoas duvidando dessas coisas, mas o que não podemos negar é que realmente se trata de um OVNI. já que realmente ninguém sabe explicar o que é esses objetos que aparecem no céu, podendo ser simples bugs, ou até mesmo algum ser de outra dimensão do Free Fire. Chegamos ao final do vídeo, não se esqueçam de me ajudar se inscrevendo no meu canal e deixando seu like, meu Instagram vai estar no comentário fixado para quem quiser conversar comigo e me mandar algum relato. Até a próxima!